E o escritor Fábio Dantas lança hoje à tarde, aqui em Anacaju, o sétimo livro Cura pela Fé, Orações e Súplicas. A Denise está com ele para falar um pouco sobre o livro e fazer um convite também para esse lançamento, né Denise? Isso, líder, eu vou conversar aqui com o Fábio, ele que já é escritor, já lançou outros livros, né? Sempre nessa temática espiritualista e agora mais um que pretende ser um sucesso, né? É isso, Fábio, bom dia, obrigada pela sua participação mais uma vez com a gente. E são orações diversas para que as pessoas tenham aquele minuto de reflexão diária, né? Isso, exatamente. Esse livro aqui, ele é uma coletânea de diversas orações que eu colecionei ao longo dessa minha caminhada espiritual e que tem surtido efeito, porque como diz Jesus, nosso mestre, né? A fé move montanhas e essa foi a frase mais forte mesmo, porque quem tem fé acredita. A fé, ela não combina com dúvida, a fé é certeza. Então, quando nós oramos, nós suplicamos, nós pedimos, nós conseguimos. E isso é muito importante. Então, nessa coletânea aqui de orações, tem para diversas situações da nossa vida, aqueles momentos de aflição, naquele momento que o coração bate, que a gente não sabe para quem recorrer. Então, a gente recorre ao divino, de forma universalista mesmo, seja quem for o seu guia, seja quem for o seu santo, Jesus, os mestres ascensionados, tem várias orações. Então, é um livro de cabeceira mesmo. E é de fácil leitura, né? Também, né? A pessoa consegue aí destrinchar esse livro facinho, rapidinho. Exatamente, porque as pessoas pensam que rezar, orar, suplicar, tem que ser palavras difíceis, né? Mas não, quanto mais simples a linguagem, mais fácil a nossa conexão com o nosso eu superior, com o nosso divino, com Jesus, com nossos mestres mesmo. É muito interessante. Esse livro, ele vai ser lançado aqui, mas também vai ser distribuído pelo Brasil inteiro. Sim, hoje à tarde eu vou lançar essa edição às 14 horas no Água de Aruanda, e depois, próximo mês, esse mês ainda, daqui a 15 dias, vou estar lançando em São Paulo, na Livraria da Cultura, e depois também vai estar disponível em todas as livrarias do país, na Amazon, na versão também e-book, na Saraiva, e aqui na capital também, todas as livrarias da capital. Quem quiser prestigiar esse lançamento aqui na capital, a partir de que horas? 14 horas no Água de Aruanda, e o livro é bem acessível, ele está vendido a 14,90, para que todos possam ter acesso a essa fonte de informações, a esse bálsamo, que é esse livro aqui, que só faz o bem. Eu vou te pedir uma coisa. Será que tem como a gente mostrar um pouquinho, ler uma das orações? Escolhe aí, você pode ficar à vontade para escolher uma que seja bem importante para você. Essa oração, chave de harmonia, vai harmonizar o nosso eu, harmonizar toda a nossa família, tudo que a gente quer harmonia, não é? Então, desejo harmonia, amor, verdade e justiça a todos os meus irmãos. Com as forças reunidas das silenciosas vibrações dos nossos pensamentos, somos fortes, sadios e felizes, formando assim o elo de fraternidade universal. Estou satisfeito e em paz com o universo inteiro, e desejo que todos os seres realizem as suas aspirações mais íntimas. Dou graça ao Pai Invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos, assim seja. Veja que simples, não é? E aqui você se conecta com a sua harmonia interior, com a sua harmonia da família, do trabalho, que é tudo o que todos querem. Harmonia e equilíbrio, não é? Para lidar no seu dia a dia com os obstáculos que venham para nós solucionarmos com a fé e com a oração. Fábio, muito obrigada pela participação, por compartilhar com a gente aí mais essa obra sua. Um ótimo lançamento, viu, líder? Muito bom, obrigado, Fábio, pela participação. Parabéns pelo livro. Bom lançamento, viu? Obrigado. Obrigado, Denise. Parabéns pelo livro.